Life Park é a certeza de que você vai fazer um bom negócio, imagina morar com a sua família em um lugar maravilhoso. Realmente é um condomínio clube, né Aline? Que planta bonita, que apartamento bem estruturado, né? Com certeza, nós temos dois e três dormitórios, sendo que todas as plantas nós temos living ampliado, mais de 30 itens de lazer num condomínio que com certeza vai mudar a sua vida. Agora, vamos imaginar que você tem dois filhos, você pode comprar o de três dormitórios com o living não ampliado e com dois quartos, aí você tem uma suíte e mais dois quartos. Se você quiser ampliar o living, dá uma olhada nesse decorado, como fica bonito. O projeto tá lindo, realmente vale a pena conhecer o decorado, né Aline? Com certeza, e falando em qualidade de vida, nós estamos colados num parque que é maior que o parque do Ibirapuera e você vai ter muita qualidade de vida se você vier morar aqui. É realmente muito importante, tanto a qualidade de vida quanto a segurança de morar em um condomínio fechado e realmente criar os seus filhos em um lugar onde eles possam ficar livres. Agora, eu vou falar com o Cédula sobre investimento, né Aline? É isso aí. Vamos lá? A certeza de que são bons apartamentos e que é um ótimo empreendimento a gente já tem. Agora, Cédula, é um bom investimento o Life Park? Tomás, com certeza. No momento econômico hoje, o melhor investimento seguro, sem risco, é o imóvel. Ainda mais sendo no Life Park, pelas características todas que foram apresentadas, você tem as vantagens de ser apenas duas torres, isso dá uma demanda bem interessante, excelente para locação, apartamentos com uma metragem exata e você tem a vantagem de ser um condomínio que foi explanado de uma forma muito completa. Ele é completo, ele atende as necessidades, é uma demanda aguardando esse produto e ele está pronto em fase de obras aceleradas. Agora, obras aceleradas e garantidas, né Cédula? Sim, você tem a garantia da CNL Bradesco que vai te garantir a entrega tranquilamente, tá? Não tem essa de atraso nem nada, você tem a garantia de entrega da CNL Bradesco. Sem dúvida, imóvel é uma bela moeda, né Cédula? Sim, sem dúvida, imóvel, moeda forte. Para chegar aqui, você digita Life Park no Waze e rapidinho você se encontra com o Empreendimento ou Avenida Andrômeda 2000. Telefone, Cédula? 4193-2133. Vem para cá, conheceu o Life Park.